O programa falando hoje da violência contra a mulher são preocupantes. E a gente tem relatos pessoais, histórias, dramas pessoais, que por mais triste que sejam, eles precisam ser mostrados como uma forma de a gente combater a violência contra a mulher. Que infelizmente, apesar de todas as ferramentas, leis, a violência continua subindo. E a reportagem que você vai ver agora é um retrato triste e revoltante da realidade de muitas mulheres que vivem relacionamentos tóxicos, abusivos. Você vai ver um depoimento chocante de uma mulher que foi agredida, abusada e trancada dentro de casa pelo homem que um dia ela pensou que amava. A Josiane precisou ser muito, mas muito forte para superar o trauma da violência e falar abertamente sobre o sofrimento dela. É um alerta. É um alerta a todas as mulheres que assistem o IBGE e que possam estar envolvidas em um relacionamento abusivo. Ou até mesmo que desconfiem que o companheiro seja uma pessoa violenta. Reportagem no ar com o IBGE especial. Eu acordei no meio de um pesadelo. Já partiu para cima de mim com agressões e sem explicar. A única coisa que ele repetia era para eu não me dar força com o homem. Porque a mulher sempre... Ok. A mulher sempre vai perder força para um homem. Eu passei por quase morte. Teve um momento que eu achei que ia morrer. Josiane não quis tirar a máscara. Tem vergonha de mostrar a boca sem os dentes da frente, arrancados por um soco do ex-companheiro. Me socando a mão, soco de mão aberta, até me derrubar no chão. E acertar os meus dentes, né? Essa sequência de agressão. Josiane, de 41 anos, e Gilmar, de 36, se conheceram no ano passado pela internet. Moravam juntos há três meses no município de Serro Azul, na Grande Curitiba. Na madrugada do dia 22 de fevereiro, a mulher acordou com o companheiro em cima dela. Então, eu levei a mão na boca. Doutora, se a senhora quisesse posicionar aqui... E ele relatou que falou que não era para eu ligar, que a minha boca estava faltando três dentes na frente. Após perder os dentes, Josiane desmaiou. Ao acordar, o companheiro estava novamente sobre ela. Eu estava nu, só de calcinha, e ele completamente nu em cima de mim. Sendo que no início das agressões, nem eu e nem eles estavam despidos. Você imaginou que se você não tivesse acordado, ele teria te estuprado? Com certeza. Foi nesse momento que a mulher viu a morte de perto. Eu desisti de pedir socorro, eu desisti de tentar gritar, porque eu vi que era pior para mim. Então, nesse momento, eu deixei. Eu não reagei mais. Eu perdi as forças. O agressor não deixou Josiane ir embora, nem procurar ajuda médica. E no dia seguinte, passou a agir como se nada tivesse acontecido. Me chamando de amor. Amor. Amor, vem aqui, amor, o que nós vamos fazer para comer? Vamos assistir um filme na Netflix? Foram dois dias em cárcere privado, até conseguir convencer o agressor de que não denunciaria a polícia. Josiane registrou o boletim de ocorrência e fez exames de corpo de delito. Ela conseguiu uma medida protetiva contra o ex-companheiro. Gilmar tem uma extensa ficha policial, com passagens por agressões e uma tentativa de homicídio. Ele chegou a ser condenado, mas por ser réu primário, pagou fiança e não ficou preso. Agora, a Josiane espera que a justiça entenda que esta foi uma tentativa de feminicídio e que, de uma vez por todas, o agressor vá parar atrás das grades. O que você tem a dizer para outras mulheres que talvez estejam ouvindo, que estão dando chances para agressores, para homens violentos, que do dia para a noite podem fazer o que o seu agora ex-companheiro fez com você? Ao menor indício que a pessoa é agressor, sai fora. Não dá a segunda chance, nem que chore, implore perdão. Fala que vai para a igreja, que vai se reconciliar com Deus. Não acredita. Não acredita. Sai fora. A coisa só fica pior. Gente do céu, e onde saíram dados de uma pesquisa? E onde saíram dados de uma pesquisa? Tchau. Obrigado.